Em março de 2020, no começo da pandemia, nós tivemos quatro vítimas no Rio Grande do Sul. E por ordem da CBF, o futebol parou aqui no Rio Grande do Sul. O regional foi retomado depois, não é? Em dezembro, nós tivemos mais de duas mil mortes. Os hospitais estão lotados, temos fila de pessoas esperando por um leito. A situação é a pior possível, é doloroso, mas a bola está rolando, pelo gauchão. Com mais de mil mortes por mês, a bola está rolando. O Ministério Público quer agora a suspensão do futebol. Já passou da hora de parar tudo, recomeçar quando der, se der, não é? Vidas em primeiro lugar. O Renato diz que o futebol ainda é o lugar mais seguro. No ano passado, em dois meses de testagem, foram flagrados mais de 300 casos. Que segurança é essa? O que estão fazendo é uma roleta russa. Isso é gravíssimo. É uma roleta russa com jogadores de futebol, que se submetem pelos salários. Com pressão das federações, confederação e televisão, a Globo principalmente. Trata-se de um absurdo. O governo do estado do Rio Grande do Sul deveria tomar medidas já, para ontem. Parece, acho que vai a reboque do Ministério Público quando ele deveria ter tomado essa atitude. Fique em casa. Bom final de semana. Sei que dá para desejar um bom final de semana com essa situação toda. Fique em casa.